Nossas provas vão ter questões desse tipo pra cá, não é? É muito diferente disso que eu... O veste, vamos ver se os paulistas estão à frente mesmo. Página 23, questão 5. Em uma academia de musculação, uma barra B com 2 metros de comprimento e massa 10 kg está apoiada de forma simétrica em dois suportes S1 e S2, separados por uma distância de 1 metro. Como mostra a figura, para a realização de exercícios, vários discos de diferentes massas N podem ser colocados em encaixes e com seus centros a 0,10 metros de cada extremidade da barra. O primeiro disco deve ser escorrido com cuidado para não desequilibrar a barra. Quem vai para a academia sabe disso, não é? Entre os discos disponíveis cujas massas estão indicadas a seguir, Aquele de maior massa e que pode ser colocado em um dos encaixes sem desequilibrar a barra é o disco D. Então vamos lá, já vou para o diagrama de corpo livre. Vai ter uma força em S1, vai ter uma força que eu vou chamar de força S2, vai ter o peso da barra bem no meio, né? Certo? E o cara quer saber qual é a maior força, ou qual é o maior peso, mas eu vou chamar de F, porque eu estou com o peso da barra, qual é a maior força que pode ser colocada nessa extremidade sem que a barra tome. Concordam comigo? Diagrama de corpo livre está feita, e aí? Momento do resultado igual a zero. 4 forças, 4 momentos, momento S1, momento do peso da barra, momento S2, momento F. Sinal. Pega um ponto, qual? S1, ponto 1 então, vou chamar isso aqui de ponto 1, ponto 1. Ah, está muito bom. Igual a zero. Concordam que o MS vai ficar, MS1 vai ficar zero? Segura no ponto de giro, negativo. S2, positivo, F, negativo. Momento é força, distância. F é força, distância. F1, ah, ah, ah. Está quase. Qual é o peso da barra? 100, obrigado, M vezes G. Distância do peso da barra até o ponto de giro selecionado. A barra toda tinha quanto? 2 metros. Mas os apoios tinham... 1 metro cada um, né? E estava simétrico. Então tudo bem, 1 metro, metadinho, 1 metro, 0,5. Só para eu entender por que é 0,5. S2, não sei o valor do apoio que S2 faz. Distância. 1 metro. Daqui até ali, a distância é 1 metro. Menos. E aí? O valor do maior peso que eu vou colocar lá, vezes a distância. Que distância é da força até o ponto de giro? 1,4? 1 mais 0,4, essa distância. Ah, está certo, isso aqui é 0,5. Ele falou que isso aqui era 0,1, né? Então, 1 mais 0,4 dá 1,4 igual a 0. O problema com essa equação é que eu não achei já a solução, né? Eu ainda não achei a solução porque eu fiquei com duas incógnitas. O problema ficou, menos 50, mais S2, é igual a 1,4F. Tudo vê, só com isso eu não consegui resolver. Alguém tem alguma outra dica? Força resultante? Legal, cara. Força resultante igual a 0. O que é para cima é mais. Quais forças estou atuando para cima? S1 e S2. Quais forças eu estou para baixo? Peso e F igual a 0. O problema é que eu não sei S1, nem sei. S2, eu só sei. O peso da barra que é 100 igual a F. Pois é, o problema é que tem quantas incógnitas? Tem três e só duas equações. Pois não. Ah, legal. Eu poderia colocar um dos pesos que tem opção e ver o que vai acontecer. Concorda comigo? E tem um outro detalhe, né? Eu considerei que a barra estará em equilíbrio. Mas qual é a situação limite para um peso aqui acabar erguendo a barra? O S1 vai ser 0. Tu concorda que se a barra começar a se desequilibrar com o peso aqui, vai desencostar do apoio S1? Então o perigo é quando o S1 for 0. Certo? Se S1 igual a 0, a barra está no limite para cair. Concorda comigo? Então tu vê, no meu diagrama de corpo livre, se eu já percebesse isso desde o começo, eu poderia ter ignorado o S1 e aí eu já poderia ter feito até o ponto de giro como sendo o ponto 2. Ia ficar tudo muito mais fácil. Como eu não enxerguei isso em primeira mão, acabou dando um trabalhinho a mais. Zerou o S1, ficaria S2 menos 100 igual a F. Concorda comigo? E aí eu poderia, isolou, substituí, eu ia achar o S2, né? E ao achar o S2 eu teria que voltar para achar o F. Então eu vou isolar o S2. S2 é F mais 100. Isolando numa, substituindo na outra, vai ficar como? menos 50 mais o S2, que é F, mais 100, é igual a 1,4 F. 50 é igual a 1,4 F menos F. 0,4 F é igual a 50, F é igual a 50, dividido por 0,4 F igual a 500 por 450, é 125 newtons. 125 newtons só pode ser gerado por uma massa de 12,5 quilos. Tu botar 12,5 quilos é assoprar a barra cai. Quais são os pesos disponíveis? 5 pode? Pode. 10 pode? Pode. 15? Cai. 20? Cai. Cai. Qual é o maior que não cai? 10, letra B. Gente, não se espantem. Eu fiz assim para te ensinar a técnica toda. Dá de fazer de cabeça. Como é que tu faria de cabeça? Poxa, qual é o momento que o peso da barra pode gerar para a esquerda, apoiado só no suporte B? Isso aqui não é um metro. Qual é o peso da barra? 10. 10 quilos é a massa. 100 é o peso. 100 vezes 1? Tu concorda que o momento do peso tentando equilibrar a barra para cá é 100 newtons? Então o peso da anilha colocada aqui tem que gerar para o outro lado 100 newtons. Que distância é essa mesmo? 0,4. Então é só pegar e fazer o valor que tu quer vezes 0,4 tem que dar igual ao 100, né? Está multiplicando, passa dividindo. Tu acha o maior valor possível. Eu não entendi muito bem por ver que tu se considerou assim. Pelo seguinte, parceiro. Boa pergunta, tá? A barra era para estar apoiada assim, em dois apoios, certo? Um apoio é o apagador, o outro apoia a minha mão, por favor de apagador. Aí o cara vai começar a colocar peso aqui, e aí vai chegar uma hora que a barra vai se inclinar, e esse apoio deixou de apoiar, sacou? Foi por isso. Eu percebi que colocando a anilha ali, aquele apoio deixa de apoiar e não existe mais ele. E é isso que mostra o perigo. Ah, meu Deus, o apoio S1 deixou de existir. Então não está caindo a barra para o outro lado. Sacou a ideia? Boa pergunta, garoto. Tu vê, cara, eu fechei os olhos para a interpretação. Eu simplesmente fiz. Os colegas é que me falaram, professor, é que no limite o S1 vai ser zero. Ano passado já tinha resolvido isso. Claro, eu poderia já ter direto feito o diagrama sem o S1, mas aí nós não aprenderíamos tanto, acredito eu. Fala, meu amor. 0,4 porque no enunciado ele diz que do apoio até a extremidade da barra tem meio metro. E ele fala que a anilha colocada no apoio E tem 0,1 metro. Então entre o apoio e a anilha colocada vai ter que ter 0,4. Ah, tá, era 1,4, mas aqui é o F. Esse F mais passou para lá menos 1,4F menos 1F dá 0,4F. Beleza? Ele tinha o U na frente do F, mas sempre meia trabalhar com isso. Tudo bem? Valeu, galera. Muito obrigado pela parte. Graças para a atenção, vamos sem drogas, sem preservativos. Pode guardar o material, 2 minutos. Seria de bom tamanho.